O momento da morte e o momento que a gente passa pela morte de alguém que nós amamos muito é, humanamente falando, o momento mais difícil e a experiência mais terrível que nós passamos. Preste atenção, humanamente. Fazer com que o nosso coração passe pela despedida de alguém que nós amamos é muito, muito traumático. Nos é arrancado um pedaço. Nos é arrancado praticamente quase que a metade da nossa vida. Porque a quem nós devotamos o nosso amor, estando ao lado daquela pessoa que nós amamos e estamos todos os dias e de repente a presença daquela pessoa nos foi tirada, isto é avassalador em nosso coração. Nós não teríamos condições humanamente de suportar a dor da morte. Mas como é que nós suportamos então? Nós suportamos por um grande mistério. Porque nós sabemos e temos aqui dentro do nosso coração a certeza que a morte, a morte é a única maneira que nós temos de nos encontrar com a vida. Parece contraditório, mas não é. Não é. A morte é que faz com que a gente possa entrar na vida. E eu explico isso para vocês. Porque nós às vezes pensamos de forma muito limitada achando que a vida é esta existência que nós vivemos aqui. Eu poderia dizer para vocês que isso é parte da nossa vida. Porque o Senhor me deu a vida, me chamou a vida, me fez viver. Ele me deu a vida. E nós só existimos por causa dEle. Só existimos porque Ele quis que existíssemos. E vivemos essa vida porque Ele quis. Quando o Senhor nos trouxe a vida, Ele desejou para nós vida plena. O Evangelho diz isso. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ora, mas esta vida que nós temos não é uma vida em abundância. Essa nossa vida é limitada. Essa nossa vida tem dores, sofrimentos, tem doença. E Deus não quis isso para nós. E Deus não quis isso para nós. Por isso, que nós vivemos essa vida para encontrar com a vida. Para encontrar com a vida plena. Com a vida eterna. O Senhor então, quando morre e ressuscita na cruz, nos deixa muito claro. Muito claro. Que nós também ressuscitaremos com Ele. Mas como? Como ressuscitar com o Senhor? É preciso que a gente possa abandonar essa vida para entrar na vida com Ele. Há um momento na nossa existência. Há um momento na nossa existência, que nós precisamos deixar essa vida. Essa vida nossa limitada. Essa que eu disse para vocês, que tem sofrimentos, que tem doença, limitações. Essa vida nós precisamos deixar. Para que eu, junto com o Senhor, entre na vida eterna. Para que eu, junto com o Senhor, entre na vida eterna. E aí nós vamos entender uma coisa. O Senhor me dá uma vida, que é transformada pela sua ressurreição. Não é uma vida, que nós estamos celebrando o sétimo dia daquelas pessoas que nós amamos tanto. E por que nós fazemos isso? Fazemos porque, depois de sete dias, nós nos encontramos aqui para proclamar a nossa fé na ressurreição. E dizer, eu acredito. Vivemos esses sete dias, derramando lágrimas, com saudade, lembrando, e isso precisa acontecer. Nós precisamos viver esse momento. Recebemos os abraços dos amigos, dos familiares. Fomos sustentados pela oração daqueles que nos amam. E depois de sete dias, nós estamos aqui dizendo. Nós acreditamos na vida eterna. E viemos aqui, oferecer a Deus aquilo que nós temos de precioso. Ofereço a minha mãe, ofereço a minha esposa, ofereço meu marido, ofereço meu filho, ofereço... Esses que me são tão preciosos, eu ofereço hoje. Hoje, nessa missa de sétimo dia, nós viemos aqui entender que o Senhor nos preparou aquilo que há de mais precioso e de mais sagrado. A vida, a vida que não termina, a vida plena, a vida em plena felicidade. E o Senhor prepara para nós, é isso mesmo. Ele disse no Evangelho, eu vou preparar para vocês um lugar. Ele disse, Ele prometeu. Quando Ele disse isso, Ele disse para todos nós. E é por isso que nós acreditamos e temos certeza do feliz reencontro. Eu sempre digo que na eternidade nós temos dois grandes encontros. Primeiro, encontro com o Senhor, que me fez para Ele. E o segundo encontro com aqueles que já foram antes de nós. Nós nos encontraremos para viver esta alegria. Esta vitória da vida sobre a morte. Por isso, ao lado da dor, do sofrimento, da lágrima teimosa, nós precisamos nutrir essa esperança e essa certeza que é dada. Eu digo, é uma certeza dada não pelo Padre que está celebrando a missa. É uma certeza oferecida a vocês por Jesus, que morreu, venceu a morte, ressuscitou.